Fala pessoal, bem-vindos ao canal e hoje estou retornando aí das férias e estou vindo para a loteiria resolver alguns problemas de manutenções. E hoje já recebi dois instrumentos aqui, vou mostrar um deles para vocês. Esse aqui é o cavaco da Rosini, modelo estudante e o que aconteceu com ele foi isso aqui, descolou o cavalete. Por que descolou? Porque a cola é ruim, essa cola tem uma vida útil curta e também às vezes quem utiliza esse tipo de cola aqui leva um certo tempo até utilizar toda a cola de um tubo, algo assim, e a cola perde as características dela. Mesmo que ela não perca, às vezes com um curto prazo de tempo, descola. Eu pego instrumentos, às vezes com menos de um ano de uso, está descolado. Como é que você evita isso aqui? Não tem como evitar. Cola ruim. Você se colocar, claro, uma tensão leve vai conservar por muito mais tempo o instrumento. Mas aí de repente você compra um instrumento que você entende como sendo um instrumento bom, porque você paga caro e você não vai deixar de usar uma corda de uma tensão média ou alta, né? Eu, por exemplo, gosto de tensão alta para o cavaco. Eu acho que o timbre fica mais firme, mas questão de gosto. Então, esse aqui é um cavaquinho, ele já tem algum tempo de uso, ele deve ter alguns anos aí. Talvez, mais ou menos, esse tempo de uso, seis anos, talvez, cinco, seis anos. Mas, de qualquer forma, a cola é ruim. Eu não uso esse tipo de cola, não gosto. Eu acho que não deveria descolar nesse prazo de tempo. Você vê que tem instrumentos antiguíssimos que não descolam. Eu pego instrumentos com mais de 50 anos que não descolam o cavalete. Então, mais um relato para vocês aqui do canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva. Estou nesse período aí de janeiro, estou respondendo um pouco mais devagar as perguntas dos inscritos, porque ainda estou em clima de férias. Essa semana que vem, agora, viagem de novo. Então, vou procurar aí, estar trazendo algumas coisas para o canal nesse meio tempo. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo.